Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema Não, não, agora vai sobrar então o que, o que Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não sinta pena, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro, que diabo Foi ver uma toirada, depois bailou o bebê Lisboa, ouviu cantar o fago Corri à madrugada, quando ela adormeceu Eu nunca quis seu coração Amor demais, só dá problema Não, não, mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega